Vamos falar da CPMI do 8 de janeiro? Vamos. Porque teve ele, Sérgio Moro, passou vergonha durante a última toda, durante toda a comissão hoje. Hoje, realmente, ele bateu um recorde, o Sérgio Moro, cara. Eu nunca vi ele ser... Ele sempre é humilhado, né? A gente sabe. Mas hoje ele foi muito humilhado. Muito humilhado. A gente vai mostrar aqui. Nicolas também. Nicolas também. A gente vai ver se eu tenho aqui todos, porque são muitos momentos que ele foi humilhado. Aqui, a primeira do G. Dias, falando com o Moro. Tem várias do Moro, tá? Vamos ver o primeiro aqui do G. Dias, que foi o depoente de hoje, que foi ofuscado pela CPI das Pirâmides Financeiras, por Ronaldinho Gaúcho. Eu era o ministro nível estratégico. O senhor tem o nível tático lá embaixo e o senhor sabe disso, porque o senhor comandou o ministério, o senador. Já começa, né? Você é burro. Você comandou o ministério e o senhor estava fazendo o quê lá? Você é idiota. É bem poucas ideias, o G. Dias. É muito poucas ideias. Aqui, ó. Você não era o ministro, o chefe do G. Dias? Eu era o ministro nível estratégico. O senhor tem o nível tático lá embaixo e o senhor sabe disso, porque o senhor comandou o ministério, o senador. É a vontade dele falar, ô imbecil, ô paspalho, a vontade dele era essa. Porque no quartel é assim, mas ele teve que lembrar que tem que manter o decoro. Ô senador, senador, estava aqui na cabeça, paspalho, idiota, imbecil. Aí ele fala, é, eu sei. Eu sei, ministro, mas eu... Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, sabe porra nenhuma. Eu sei, ministro, mas eu vou dizer pro senhor que se eu soubesse que tivesse risco de invasão e depredação, eu tomaria iniciativas pra me assegurar que o palácio tivesse desguarnecido. Foi tomado. Foi tomado, senador. O palácio foi invadido. É, foi invadido por 5 mil manifestantes. Antidemocráticos. Senador. Hello darkness, my old friend. Essa foi só a primeira. Tem mais ainda, hein? Tem mais. Tem mais. Muito mais. Do próprio Gê Dias aqui, mais uma, em cima do Sérgio Moro. Tem o Rogério Correia também. O Sérgio Moro é uma pessoa tão incapaz que ele faz com que a gente tenha uma leve simpatia por um milico. Puta, é verdade. Parabéns, viu, Sérgio Moro? Parabéns. Parabéns. Vamos ver aqui. Uma entrevista afirmando que teria havido um apagão de inteligência. Hoje está muito claro que não houve esse apagão. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da BIM, Saulo Cunha, do risco de invasão e depredação. Depredação. Foram feitos... Depredação. Dep, 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 pedra, drepe, 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 drepe. É uma edição que o nosso camarada Bruno Alencar fez aqui que é muito boa. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da BIM, Saulo Cunha, do risco de invasão e depredação. O senhor ministro mesmo recebeu alertas expressos do diretor da BIM, Saulo Cunha, do risco de invasão e depredação. Depredação. É muito incapaz, né, cara? É muito... O presidente Lula mentiu nessa entrevista? Ele estava mal informado? Ou isso foi uma construção de um álibi ali dentro do governo federal para explicar a inoperância dos órgãos federais frente à invasão? Excelente pergunta, senador. Temos que perguntar ao presidente Lula. Muito obrigado. Poucas ideias. Com o Moro é poucas ideias, cara. Ninguém aguenta o Moro. Ninguém gosta de Sérgio Moro. Todo mundo odeia o Sérgio Moro. Quando fizerem uma versão brasileira de todo mundo odeia o Cris, o personagem principal vai ser substituído pelo Sérgio Moro. Todo mundo odeia o Sérgio Moro. É verdade. Tem aqui, ó, o Moro levando uma lapada. Mais uma. Errou! Fragnantemente nessa data, ao deixar esses quatro pelotões de choque, que poderiam ter impedido a invasão, está utilizando argumentos... Você também tem coragem. Está aí um mérito do Sérgio Moro, Helder. Se você fosse o Sérgio Moro, você passasse tanta vergonha, dias e dias assim, dia assim, dia assim, passando vergonha, você teria coragem de estar nessa CPI ainda, CPMI, falando? É aquela velha máxima. Quando você é idiota, quem sofre são os outros. Porque você não sabe disso. É como estar morto, entendeu? É como estar morto. Quem sofre são os outros. Você não sabe. Você não tem essa noção. Centro jurídicos que não se sustentam, considerando os precedentes. Estão lá sete comandantes da PM preso. O Rogério Corrêa, que tem batido bastante no Moro, nos últimos meses. E, sinceramente, a oposição quer dizer que isso não tem nada a ver, que a Polícia Militar não deveria mesmo ter agido, que isso seria da Força Nacional de Segurança, que tinha restrições constitucionais. Tem alguns que não importam com as restrições constitucionais. Por isso foram considerados, então, até juízes parciais pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Portanto, é óbvio que o ministro Dino não poderia ter a irresponsabilidade de simplesmente não acatar aquilo que era do Supremo. O que o ministro Dino fez foi acatar, inclusive, as reuniões que tiveram prévias, que colocavam funções para a segurança através das Forças Nacionais. E aí, sim, se estabeleceu em comum um acordo qual a função dela, que foi cumprido, e não foi cumprido da Polícia Militar. Não vão lembrar disso, que tem sete comandantes presos. Além disso, presidente, há aí também uma cortina de fumaça. Quem é que veio aqui fazer essa quebradeira ou lá dentro do Palácio Planalto? Quem foram? Responde, Sérgio Moro! Não consegue, cara. Não, ele não tem capacidade para responder. Não tem.